Você sabe o que quer ou só imagina Você sabe o que quer ou só adivinha Você sabe o que quer quando tudo acaba e o fim começa Você sabe quem é você Ou quem se tornou Você é quem aparece no espelho Ou não consegue se enxergar além do que consegue ver Antes do sol chegar nada vai mudar Você será o mesmo Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista Clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube E conhecer outras versões Clique aqui E caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo